Quero tudo a subscrever o canal de Clips, aqui o Window Clips, é o canal oficial, ok? Window, vantagens de junho de 24 a 48 horas, sabes-me dizer. Mano, podemos falar um bocado sobre isso, é sempre um bocado polémico eu falar de junho. Aliás, toda a gente que fala em junho é sempre um bocado polémico. Porque há pessoal que considera que é uma coisa extremamente negativa. Não sei como é que consideram que seja negativo, mas é estranho com a quantidade de research que existe à volta disso. Mas já, estás-me a perguntar vantagens de 24 a 48 horas. Pá, eu imagino, eu costumo fazer todos os dias o intermitente. Eu fico tipo entre 12 a 16 horas sem comer. Porquê 12 a 16? Porque se tu tiveres 12 horas em jejum, ao fim de 12 horas tu começas a ganhar muito mais hormona de crescimento. Por exemplo, há pessoal que injeta hormona de crescimento e essas merdas. Quando literalmente fizeres um intermitente, todos os dias tens um boost em hormona de crescimento, é brutal. Ao fim de 12 horas. E eu todos os dias faço, pelo menos 12 horas. 12 a 14 é o mínimo, 16 é quando já estica um bocado a corda. Mas já, se tu conseguis chegar às 16 horas, começas a entrar em autófagy. Sabes o que é autófagy? Eu não sei mais se dizem português, se não até dizem português. Exato, estamos falando de jejum intermitente. Perguntaste de 24 a 48 horas. Pá, eu já fiz um de 72. Foi no início deste ano. Vocês lembram-se, acho eu. Eu estava em live quando fiz um de 72 horas. Foi mesmo só para limpar o corpo. Não foi porque precisava. Mas eu curto fazer de 76 meses. Jejum de 3 dias, 72 horas. Já percebi, por exemplo, quando vais comer depois, comes alguém específico. Mano, depois de um jejum, a primeira refeição eu não curto ser nada, seja nada muito pesado. E não curto metahidratos. Eu como uma cena gordurosa e proteica. Eu costumo comer ovos. É tipo a primeira cena que eu como. Todos os dias. Vocês sabem que eu como todos os dias. Todos os dias mesmo. Falou dos benefícios do jejum. Eu estava a dizer há bocado, mano. Se tu fizeres 12 horas de jejum... Mano, eu tenho uma merda escrita só com isso. Até devia ir buscar o meu caderno. Só o fim de 12 horas, é isso que eu estou a dizer. Começas a ter um boost gigante em hormônio de crescimento. Portanto, para quem treina é brutal. Fizeres 12 horas de jejum intermitente. Esta é a primeira stence. Primeira fase, digo. Stence. Estou todo batido. Quando chegas às 16 entras em autófagia, entre as 18 e as 24 começas a reduzir muito mais a inflamação do teu corpo. É brutal. Como é que aguentaste 3 dias sem comer? Imagina, mas quando fazes um jejum de mais de 24 horas, tu tens que tomar certos minerais. Tens que beber imensa água, chá. Eu gosto de ir buscar os nutrientes ao chá. Acho que é a melhor maneira. Dá para tomar suplementos também. Certos suplementos. Mas eu gosto de ir buscar o chá. A maioria das vitaminas que precisas. E claro, quando digo jejum, é jejum onde bebes água e chá. Há pessoal que faz jejum mesmo sem água, sem comida, sem nada. Eu estou a falar só jejum de comida. Mas já, por que é que eu estava a dizer que é fixo um jejum de 72 horas, 76 meses? Vocês limpam tudo, incluindo o que está nos intestinos. Vocês têm cenas presas nos intestinos há meses ou há anos. Não são limpas. A menos que vocês façam mesmo um jejum pesado. E está cientificamente provado que vocês fizerem 72 horas de jejum, 76 meses. Reduzem-me para caralho as chances de ter qualquer tipo de cancro. E é mais por isso que eu faço. Comos muito antes de começar o jejum. Eu já como muito naturalmente ventura. Porque se eu não comer muito, eu emagreço, eu desapareço. E desde que eu treino, eu costumo comer 3 milímetros de tal calorias por dia. Só para não perder peso. Treinas em junho. Faço um treino mais leve, já. Quando faço junho. O que estamos a falar destes 72 horas é tipo... Uma vez em 6 meses é o que eu faço. Não estou a dizer para vocês fazerem ou não. Estou a dizer dos benefícios que tenho. Só isso. 72 horas de sober água. Água e chás. Se tu não tomares certo tipo de suplementos, de vitaminas e de minerais, tu podes mesmo dar pé-sal de desmaiar. Portanto, não aconselho a ninguém a fazerem sem fazer a vossa própria pesquisa, obviamente. Sem se informarem devidamente do que é que é um jejum. Não só quais são os benefícios, mas também o que fazer para não desmaiarem, para não queirem para o lado. Obviamente. E é extremamente difícil para quem não está habituado. Eu faço juventa-me tanto todos os dias, portanto, para mim é indiferente. Tipo, não me custa muito. Custa-me as primeiras 48 horas. Das 48 às 72 não custa muito. Aliás, as 24 são as mais fudidas. As primeiras 24 são as mais fudidas. Bro, acorda o pevo com polícias e aprendi-o. Isso era interessante. Para quem está em bulco, o juro não é negativo. A juventa-me tanto? Não, bro. O problema é que tu ficas com uma janela de 6 a 8 horas para comer. O stress é esse. Estás a ver? O meu stress em bulking é que eu faço todos os dias o intermitente e eu tenho 8 horas para comer todos os dias. Todos. Eu como todas as minhas 3500 calorias numa janela de 8 horas. Vais a ver? Isso chama-se fasting. Fasting é jejum. Já tenho essa. É literalmente a tradução. Mas, já, eu mesmo jejum de mais de 24 horas não recomendo a toda a gente, porque isso é fudido. Mas, jejum intermitente é uma cena que eu recomendo mesmo qualquer um de vocês. fazer. Até mesmo para quem quer perder gordura, acaba por ser bom. Achas que uma pessoa de 15 anos deve fazer jejum? Não, bro. Primeiramente, deves-te informar. Isso não tem a ver com idade. Eu só tenho gordura na barriga e o resto do corpo sou seco e o juventa-me tenta ajudar nisso. Imagina, mano. Normalmente, quando tens gordura na barriga ou a barriga inchada, se tu és magro no resto do corpo. O pessoal diz, normalmente, que o sítio mais difícil de perderes a barriga, de perder peso, digo, ou de perder gordura, é na zona da barriga e não é à toa. Mas, se calhar, muita da gordura que tu achas que tens não é gordura, mas sim inchaço, inflamação. O jejum ajuda pra caralho na redução da inflamação. Mano, mas lá está. Eu faço junto 16 horas todos os dias, dentro de 14, pá, 12 a 16 é tipo a minha média. 14 horas diria que é a minha média. Há dias que eu tenho que comer mais rápido porque depois não volto a casa, assim, normalmente faço tipo 14. Pelo menos à fase da hormona de crescimento eu chego todos os dias, pá, acho que é essencial. Para além disso, ajuda-me pra caralho porque a maioria do trabalho intelectual que eu tenho é mais na parte da manhã e eu de manhã não gosto de comer porque sinto-me mole. Imagina, se eu for comer o que quer que seja de manhã, eu sinto-me imediatamente mole. Não é à toa que muitos de vocês querem-se focar ou têm aulas ou tentam estudar de manhã e não conseguem, sentem-se molos pra caralho. Por que é que vão tomar o pequeno almoço? Normalmente comeram tipo cereais, estão todos fodidos, cheios de brain fog, não se conseguem focar. É normal. Por que é que tomas o pequeno almoço? Não há pequeno almoço. O meu pequeno almoço, a minha primeira refeição de dia são sempre 5 ovos, já disse isso várias vezes, mas eu evito o mau pequeno almoço porque eu literalmente como alguma merda, bebo alguma merda que tenha cafeína ou hierba mate ou um café. Exatamente por isso, porque eu sou muito mais produtivo se eu estiver em jejum e só com cafeína. Vamos após o junto, depende mano, era o que eu estava a dizer. Normalmente são ovos, quase sempre ovos. Eu evito comer hidratos, só isso. EJ4Thunder, acho que vamos, acho que vamos.